Olá pessoal, tudo bem? Bom, como vocês já puderam ver aí na descrição do vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o aparelho que eu comprei no Magazine Luiza. Já faz mais ou menos um mês e esse vídeo é para você que está querendo aí comprar um aspirador de pó, mas está em dúvida em qual aspirador comprar, qual a potência e aquela dúvida que ficava na minha cabeça é será que consome muita energia? E antes de eu comprar esse aspirador de pó, eu procurei muito, muito, muito na internet sobre o assunto e assim, nenhum vídeo que eu achei falava sobre o consumo de energia desse aparelho, só falava que ele era muito bom e que aspirava muito bem, isso, aquilo, outro, mas o que eu realmente queria saber era se o produto consumia muita energia, porque pelo menos eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui no Nordeste a energia é muito cara, né? Aqui a energia é 220 volts e assim, é muito cara mesmo a energia, então eu não queria estar pagando barato nenhum produto e no final do mês esse produto elevasse a minha conta de energia lá em cima, então não iria valer a pena. Então assim, eu comprei esse produto no Magazine Luiza, não estou sendo patrocinada, mas queria, comprei pelo WhatsApp, porque aqui na minha cidade está tudo fechado e no dia seguinte eles me entregaram esse produto aqui em casa. Então eu fiquei ansiosa para gravar para vocês, mas eu me segurei ao máximo para esperar aí um mês de uso e ver quanto iria vir a minha conta de energia, se iria subir muito, né? E iria elevar muito o valor ou iria ficar no mesmo valor ou aumentar 15, 20 reais, não sei, coisa do tipo. Então eu esperei aí ansiosamente um mês para estar gravando esse vídeo para vocês. Bom, esse daqui é o aspirador de pó, ali já foi uma sujeirinha que eu já deixei já de propósito para poder usar ele aqui com vocês. Esse aspirador de pó já tem aí um mês de uso, eu já usei ele bastante, então eu posso dar minhas considerações. A minha conta de energia também já chegou e eu vou mostrar para vocês na íntegra quanto vinha antes e quanto veio esse mês, se aumentou, se não aumentou, se continuou do mesmo jeito. Bom, mas vamos deixar de conversa que eu sei que vocês querem ver aí o produto. Bom, muita gente me perguntou lá no meu Instagram se o produto era bom porque estava muito barato e queria comprar também. Eu respondi apenas duas pessoas e as outras eu não respondi porque eu não queria falar sobre um produto que eu não tinha usado ainda, né? Bom, vamos lá. Esse produtinho aqui, quando eu usei ele, quando ele chegou, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui no alto. Quando esse produtinho chegou, ele, logo no primeiro dia, eu usei ele no meu tapete. Meu tapete é bem peludo, bem peludo mesmo. Já faz muito tempo que eu tenho esse tapete, acho que uns 13 anos e eu nunca aspirei ele. Só lavei e varria. Varria, né? E lavava ele. Mas ele é muito, muito peludo mesmo e é um pelo alto, não é um pelo baixinho, não. E assim, quando esse produto chegou, eu experimentei logo ele no meu tapete. Deixa eu mostrar o tapete pra vocês. Eu usei ele no meu tapete e assim, a pressão era tão forte que eu não conseguia nem mexer o aspirador direito porque ele, a sucção dele era muito forte. Isso no primeiro dia. Aí no segundo dia, eu aspirei novamente. A pressão dele, a sucção, já não foi a mesma. Bom, esse vídeo não vai ser tão rápido. Então, senta aí se você quer realmente saber como é que funciona esse produto na íntegra e se vale a pena mesmo comprar ele e se a energia aumentou ou não. Que eu vou ser bem detalhista e vou falar a verdade aqui pra vocês. E assim, já faz um mês de uso. A sucção dele no tapete não é a mesma. Não é aquela sucção forte de quando chegou no primeiro dia e no segundo dia, não. A sucção diminuiu. Mas ele limpa. Ele ainda limpa, sim, o tapete. Agora eu tenho que ir passando ele bem devagarzinho pra ele fazer na sucção direitinho. Eu vou mostrar pra vocês. Já no piso da casa, esse aparelho, ele é fenomenal. Eu digo a vocês. Eu estou viciada nesse aspirador de pó. Não quero mais saber da vassoura porque é muito rápido. Eu limpo a casa muito rápido com ele. Assim, em questão de minutos, a casa já tá toda limpinha, aspirada. É muito rápido. E o melhor de tudo é que no final você não tem que tá com a pá e nem arrastando aquele lixo até chegar no último cômodo da casa pra você tá pegando aquele lixinho. E o melhor de tudo, eu comprei esse aparelho por conta do tapete e por conta dos quartos. Porque eu odeio aqueles pelugezinhos que ficam embaixo da cama. E por mais que todo dia você limpe, todo dia tem. Eu não sei de onde sai tanto pelugezinho. E assim, esse aspirador de pó, pra isso, ele é fenomenal. Ele limpa como ninguém. Vou mostrar a caixa pra vocês. Vou mostrar a voltagem dele pra vocês também. Tá certo? Bom, a caixa é esse daqui. Ele é da Mundial. Por que eu comprei da Mundial? Eu procurei outras marcas e vi que tinha um da Filco, que aparentava ser muito bom também. Só que assim, eu vi em muitos comentários que quando ele esquenta, ele desliga. Esse da Mundial, ele não desliga. Ele esquenta. Ele esquenta quando você passa muito tempo usando ele. Mas ele não desliga. Ele tem 1.100 watts. Eu não sei se é assim que fala, mas vou aqui mostrar pra vocês direitinho. Ele é um turbo ciclone, né, de 1.100 watts, não sei como é que fala isso direito. É esse daqui. Não me arrependo de ter comprado ele, não me arrependo. Agora sim, se eu tivesse pensado direitinho, eu tinha comprado um com uma potência maior. Porque foi o que eu falei. Como o meu tapete, ele é muito peludo, muito fofo, então eu tenho que passar ele bem devagarzinho. E eu acho que se esse daqui, ele tivesse uma voltagem maiorzinha, eu não ia precisar ir com tanta lentidão no tapete. Mas no resto da casa, ele é ok. Ele vem aqui com essas duas opções aqui. E essa daqui, né? Essa daqui é pra limpar estofado. E essa daqui é pra limpar acho que carro, ou alguma parte assim, pequenininha. E assim, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona. Eu vou fazer a limpeza aqui no chão. Eu coloquei um pouco de farinha no chão. E coloquei um pouquinho de arroz no tapete. Então eu vou virar a câmera agora pra mostrar pra vocês, tá bom? E quando eu voltar, eu falo pra vocês sobre preço e sobre o valor da energia, pra esse vídeo não ficar muito longo. E quando eu voltar, eu vou virar a câmera no chão. Bom, como vocês podem ver, a sujeira tá toda aqui. E aqui... Esse filtro impede que a sujeira passe aqui pro motor. Aqui é só puxar aqui que sai o filtrozinho, ó. Ele fica aqui a sujeirinha, tá vendo? E ela acaba não passando pra o motor. A sujeira fica toda aqui. Aqui tá o arroz e a farinha que eu coloquei. E aí, pessoal? Como vocês puderam ver, a sucção é muito rápida. Muito rápida mesmo. Vocês viram que no chão ela foi bem rapidinha. Tirou aquela farinha toda. E no tapete também foi bem rápido. Só que eu precisei um pouquinho, assim, passar com um pouquinho mais de paciência. Não é isso? Mas ele limpou. Então, assim, se você procura um aparelho desse pra limpar o tapete, você vai conseguir limpar o seu tapete. Agora sim, você vai ter que ir com calma, né? Ir passando, fazendo a sucção bem devagarzinho. No chão você já não precisa de tanta paciência. Você vai passando e ele vai puxando rapidinho. E assim, eu super indico esse aparelho. Não só por ele fazer a limpeza da casa, mas agora eu vou mostrar pra vocês também, porque o meu medo maior foi que a minha energia fosse lá pra cima. Eu usei esse aparelho aqui um dia sim e um dia não, durante um mês. Por que eu usei um dia sim e um dia não? Porque não tem necessidade de aspirar a casa todos os dias. Até porque aqui em casa só mora eu e meu esposo. Então, assim, a casa não fica suja, suja não. Né? Então, assim, eu tirava a noite pra aspirar a casa todinha, passava pano. E no outro dia eu já não precisava fazer mais nada, porque a casa já amanhecia já bem limpinha, bem cheirosinha. Então, agora eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês o valor, se a energia aumentou, se não aumentou. Mas antes que eu me esqueça, eu paguei R$167 nesse aspirador de pó da marca Mundial. Não comprei da Filco, porque assim, eu já me decepcionei muito com essa marca. Então, como eu vi que ele esquentava e desligava, então eu preferi nem comprar. Mas eu paguei R$167 nesse aparelho e espero que ele dure muito, 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 porque eu tô apaixonada por ele. Agora eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês o valor da energia. Aí vocês vão tirar as suas próprias conclusões. Tá bom assim? Pessoal, eu separei aqui as três contas de energia dos três últimos meses, né? No caso, essa daqui é a do mês atual. E assim, eu vou mostrar pra vocês agora a do mês 4, a do mês 5 e a do mês 6. Não se assustem muito com o valor, porque a conta de energia aqui em casa vem um pouquinho alta mesmo. Deixa eu cobrir aqui, né? Porque aqui tem o nome e o endereço. Vejam só. Aqui eu tenho 14 de 4 de 2020. R$281,00. R$281,00. Tá vendo? Essa foi a do mês 4. Aí já aqui no mês 5, 14 de 5 de 2020, diminuiu um pouquinho. R$261,00. E esse aqui foi o mês que eu passei usando, né? O aspirador. Aí depois de um mês de uso do aspirador, deixa eu pegar aqui pra facilitar melhor pra vocês. Depois de um mês de uso do aspirador, esse foi o valor. R$200,00, né? R$199,26. Então, assim, o valor da energia não aumentou. Ao contrário, ele diminuiu. Tá vendo? 12 de 6 de 2020. Depois de um mês de uso do aspirador de pó. Então, amores, se vocês assistiram aí esse vídeo até o final pra realmente saber se a conta de energia aumentou ou não, foi o que vocês viram aí. Eu queria mostrar na íntegra pra vocês. A conta de energia não aumentou. Então, assim, é claro que esse produto, ele consome energia? Com certeza. Se ele é ligado na tomada, se ele precisa de eletricidade, então ele consome energia. Mas o consumo dele é muito, muito, muito pouco mesmo. Porque não alterou o consumo da energia. Agora, assim, eu não sei por que diminuiu tanto o valor, sendo que o consumo aqui em casa, de tudo, continua o mesmo. Nós não mudamos nada. O consumo tá sendo sempre o mesmo. Então, assim, se fosse pra ter aumentado, teria aumentado esse mês, porque eu passei um mês inteiro usando o aspirador. Um dia sim, um dia não, porque não tinha necessidade de eu usar todos os dias. Eu tenho hoje uma resenha desse aspirador de pó da Mundial. E o foco desse vídeo foi mostrar pra vocês ele funcionando, que realmente ele funciona, ele aspira bonitinho, e que a energia não vem muito alta. Ele consome sim, mas ele não consome a ponto de a sua energia aumentar 20, 30, 40, 50 reais. Não, o consumo dele é muito, muito baixo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like aí, que eu tô trazendo mais resenhas de produtinhos pra vocês, tá bom? E se vocês estão pensando em comprar uma vassoura elétrica dessa, um aspirador de pó, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E eu digo a vocês, comprem, que vocês vão ficar viciada nesse produto, porque ele agiliza muito a vida da dona de casa. Ele é muito, muito prático. E eu não mostrei nesse vídeo eu montando, eu desmontando, e nem eu lavando, já que ficou aqui algumas sujeirinhas nele. Porque o foco desse vídeo não foi esse. Mas se vocês quiserem que eu traga esse tipo de vídeo, mostrando aí a limpeza dele, como é que eu faço a limpeza do aspirador de pó, deixem nos comentários, deixem muito like nesse vídeo, que eu trago pra vocês, tá bom assim? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários, deixa o like. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique nesse botãozinho vermelho, e vem me ajudar aqui a crescer no YouTube, a fazer parte da minha galera linda. Tá bom assim? Então, um beijo, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!